Fala meus queridos, tudo bem? Então vamos lá, depois que você entra na plataforma da Genial Investimentos, faz o seu login, essa aqui é o seu layout, tá bom? Vamos trabalhar com o HB novo da Genial Investimentos, então é só você clicar aqui no seu canto esquerdo, novo Home Broker, colocar a sua assinatura eletrônica, tá bom? Você vai ter acesso ao seu novo HB, tá? Todo mundo tem acesso a esse HB novo e todo mundo tem acesso a essa plataforma de forma gratuita, tá bom meus queridos? Então vamos lá, vamos mostrar de uma maneira fácil para você aqui como você compra uma ação, lembrando que essa mesma modalidade operacional você consegue comprar uma ação, uma BDR, um fundo imobiliário e até mesmo uma ETF, tá bom? Então aqui a gente vai colocar alguns exemplos para vocês, de uma maneira bem fácil, rápida, para você entender como é que compra uma ação. Beleza? Lembrando que a gente tem aqui essa cotação rápida, que é uma ferramenta para você acompanhar teoricamente o preço dos ativos, então vamos começar aqui com a empresa ENBR, Energias do Brasil, fechou? Eu coloco ela aqui, dou uma analisada no que está acontecendo nela, oferta de compra, oferta de venda, vejo a quantidade, o volume financeiro que ela já rodou hoje, os negócios, enfim, decidi que eu vou comprar ela, eu coloco ela aqui na boleta, tá? Então em NBR 3, fechou? Para eu comprar ela, eu coloco aqui e escolho a quantidade que eu vou comprar, tá bom? Lembrando que de 1 a 100 é o lote fracionado, então se eu já coloco 1 aqui, percebe que ele já mudou aqui, já colocou fracionado? Se eu coloco, por exemplo, 1000, ele já vai para o lote cheio. Lembrando que você não consegue comprar, por exemplo, 188, tá? 188, por quê? Ele dá equivalência, não deixa você comprar com essa quantidade, porque tem que ser múltiplo de 100, tá bom? Então, por exemplo, consigo comprar 300, consegue, 500, 500, consegue, tá? E quando for fracionado, você tem que colocar separadamente. Então, por exemplo, o Heitor, eu quero comprar 182, você tem que comprar 100, depois você tem que comprar 82 no lote fracionado, beleza? Eu vou colocar uma ação aqui para comprar, para comparar para vocês como exemplo, comprar uma ação da NBR 3, para vocês entenderem como é que faz. Beleza, pessoal? Então, lembrando, aqui eu vejo que a ação está caindo 1.70, o ativo está 17.94 e eu vou comprar ele a 93, então eu vou clicar aqui, comprar. Aparecem as informações aqui, para a gente validar a informação, está ok, uma ação, 17.93 e eu aperto ok. Pronto, pessoal, já foi para a pedra e já foi executada a minha compra, tá bom? Lembrando que ela aparece aqui para mim, tá? Aqui na boleta rápida e também num canto aqui, ó, é que minha foto, né, minha imagem está em cima, mas ela também aparece para vocês aqui com um pop-up que sobe aqui, mostrando que a ordem já foi comprada. Mas aí a melhor maneira de você conseguir visualizar se de fato, se essa ação já foi de fato executada, você clica aqui em negócios, você vem em lista de ordens e aqui vai aparecer, ó, inclusive, pessoal, já tinha até comprado mais dela agora há pouco, ó, mas eu comprei aqui agora às 16.03, essa ordem foi executada de NBR 3, tá bom? Então, essa é a maneira para você conseguir comprar uma ação de uma maneira fácil, rápido. E agora, meus queridos, de bônus, eu vou comprar até um fundo imobiliário para vocês aí, para ficar algo mais, é, teoricamente correto. Fechou, meus queridos? Então, vamos lá, ó. Colocando na tela para vocês aqui, MXRF11, tá? MXRF11, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó, vamos comprar uma cota do MXRF11 para vocês verem que é o mesmo processo. Fechou, meus caras? Então, vamos lá, coloquei na tela, lembrando que aqui não tem a questão do lote cheio, lote fracionado, você pode comprar a quantidade que você quiser, ó, 188, 100, 1000, enfim, tá? Eu vou comprar uma cota para você ver como é que é esse processo. Lembrando, olhando aqui, 103, vou clicar para comprar. Lembrando, tá, que você pode escolher o preço do ativo também. Ah, eu quero comprar a 5 reais, pô, você pode colocar, não vai sair o ativo, tá? Você pode pressionar essa compra, posso colocar a 9,99, pode colocar, você está pressionando o ativo para você comprar mais barato. Mas, pô, eu quero comprar mais perto ali, eu aceito esse preço, então eu vou colocar aqui 104 para vocês verem, para sair a ordem logo. Clica aqui, confirmo, e aí já foi executado mais uma vez. Executado aqui, no canto, abaixo da minha imagem, e novamente aqui também, meus queridos, ó, já está na tela aqui para vocês, ó, ordem executada do MXRF11, que é um fundo imobiliário. A mesma lógica serve para você comprar outros fundos imobiliários, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de BDR, tá bom? E também mercado de ETF. Consigo comprar, por exemplo, o Hash11 aqui? Hash11, que é o ETF de cripto? Consegue comprar, tá bom? Eu não vou comprar para vocês aqui, porque não me interessa comprar agora, mas enfim, teoricamente aí você consegue fazer essa compra. Beleza, meus queridos? Uma maneira fácil de ensinar para vocês aí, rápida, de como comprar uma ação, fundo imobiliário, ETF, BDR, aqui na plataforma da Genial Investimentos. Beleza? Tamo junto!